Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Tô depressa e levo meu amor nas mãos Para lidar, já não durmo, morro até só em pensar E se canto, só seu nome quero gritar Mas eu grito todo mundo, de repente vai saber E eu morro de saudade e amor por você Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida de amadura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá Nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê uma chance outra vez Me dê uma chance outra vez E na minha vida vamos começar Carção Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza sua mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar um sono, me deite no chão Me deite no chão Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Ei, nada mais posso ver Para mim nada existe Só me entendo Tão amargura Tão amargura, dispense mais nada 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 Rapaz, olhos claros bem azuis Andava só, uma gaita em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, clava ele a tocar Novas tristes no ar É assim que pede amor Toca, toca, sopra mim É assim que pede amor Ouça, clava ele a tocar Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçada também Não falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor Não sentiu calor De alguém Oh Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não sentiu 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 De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Eu não sei dizer Você diz pra todo mundo Que eu faço tudo Pra ser seu grande amor Diz que eu não sou o seu tipo Que você é tão lindo E quer coisa melhor Eu não sei por que você Insiste em ser Esnobe assim Mas você ainda vai saber Que a sua história Vai ter fim Dia, vou acabar Com esse seu lero lero Vou arranjar um morrinho Que punha você no chinelo Dia, vou acabar Com esse seu lero lero Vou arranjar um morrinho Que ponha você no chinelo Você vive até dizendo Que o meu grande sonho É ser sua namorada Mas de que nada adianta Você não me aceita Nem de ouro pintada Eu não sei por que você Eu não sei por que você Insiste em ser Esnobe assim Mas você ainda vai querer Um belo dia Cuidar de mim Dia, vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um morrinho Vou arranjar um morrinho Que punha você no chinelo Dia, vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um morrinho Que punha você no chinelo Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos O seu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você E eu não amo Sou verdade sem você Oh, namor, meu bem, ma fama Oh, namor, meu bem, ma fama Oh, namor, meu bem, ma fama Me disseram que ela foi vista com outro Não nos compreendo pela cidade a brotar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo ouvi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Busco o feto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Nos confetos Como o seu rumo maldito O meu castelo tão bonito Você fez-me esmoronar Ela espera e não desespera Na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar Fim de mês É a hora e a vez De rever os parentes Ela vai levando nas mãos Milhões em presentes Num instante se torna a mocinha Do interior Num alguém com a pureza De quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta ao pai A filha querida Ele quer saber como é Que está a sua vida Ela diz que é muito feliz Na vida que traz Que trabalha como secretária da feira do cais Que trabalha como secretária da feira do cais Todo dia a gente ama Mas você não quer deixar nascer O fruto desse amor Não entende que é preciso Ter alguém em nossa vida Seja como for Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Porque ela não deixa nosso filho nascer Feiticeira 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 É essa mulher E por ela também Feiticeira 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 Tornar Feiticeira 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 Me apaixonei, agora não consigo mais dormir, pensando nesse amor que lá deixei. Se nada mudar, no ano que vem, ainda vou voltar pra ver meu bem, ainda vou voltar pra ver meu bem. Sorria, meu bem, sorria, da infelicidade que você procurou. Sorria, meu bem, sorria, você hoje chora por alguém que nunca lhe amou. Sorria, meu bem, sorria, eu sempre lhe dizia, quem ri por último ri melhor. Sorria, meu bem, sorria, você deve sorrir, que outro dia será bem melhor. Querida, o seu erro você vai pagar, entenda que eu não posso mais te aconselhar. Confesso que você foi o meu grande amor, mas sempre sorria, sempre sorria assim como estou. Sempre sorria, sempre sorria assim como estou. Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor. Aquele filho seria a nossa alegria, eu senti naquele dia, ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidra se eu via, você sofrendo a sorrir. E o seu sorriso, aos poucos se desfazendo, sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidra se eu via, você sofrendo a sorrir. E o seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir. Amor perfeito existia entre nós dois, sem poder me despedir. A namorada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados por aí a passear Um dia no futuro então casados Mais eternos namorados Flores lindas que eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei Tudo era apenas uma brincadeira Que foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho um fim Não sem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser Eu quero que você se encontre e ter saudade até que é bom Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo, Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias e noites chorando Pois ficaram na saudade Morem comigo, o negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se depender do meu amor e meu carinho Você vai morrer sozinha e jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo, Deus me livre de você Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já nem sei o que fazer nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já pedi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem, não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo é pra se abraçar Você com um laqueiro, um cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos pavados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente dançava eram três, quatro curvas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile, na minha lampreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava, peça-me mútil Eu lhe apertava e olhava a seu gosto Dentro do corpete, querendo pular Eu todo cheiroso a Lancaster E você a Chanel Eu era o menino, mas fazia o papel Um homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente dançava Eu era um trecho, quatro curvas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile, na minha lampreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor Pouco me importa que te vejam tantas vezes E que tu mudes, e que tu mudes de paixão Todos os meses Todos os meses Se vais beijar, como eu pensei Fazer sonhar, como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual ao que eu te dei Soñar contigo Soñar contigo Por toda a vida Soñar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver me amando Ser só teu Eternamente Este é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Tomar tuas mãos Calar tua voz Num longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Viver me amando Ser só teu Até o fim Devolve o corte E a medalha de ouro E tudo Que ele me presentiu Devolve Tuas cartas amorosas E as juras mentirosas Com que ele me enganou Devolve Aliança E também Seu retrato Para não Ver seu sorriso No silêncio Do meu quarto Nada Eu quis guardar Como lembrança Pra não Aumentar Meu padecer Devolve tudo Só não pude Devolver A saudade Cruciante Que amargura O meu viver Não vai embora Meu bem Não vai embora Meu bem Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas São coisas passageiras Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas São coisas passageiras O que será O que será O que será Dessa minha vida Sem o seu amor Sem o seu carinho Eu vou sofrer por esse mundo Sem rumo Igual um passarinho Quando perde o solinho Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas São coisas passageiras Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas São coisas passageiras Se te agarro com outro te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro te mato Te mando algumas flores e depois escapo Dizem que sou violento Mas a rocha dura se destrói com o vento Dizem que é tempo perdido Mas é só inveja porque estás comigo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Dizem que eu estou errado Mas quem fala isso é quem nunca amou Posso até ser que se ilumente Mas ninguém esquece tudo o que passou Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Se te agarro com outro, te mato Se te agarro com outro, te mato Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto